O Gente da Minha Terra O Gente da Minha Terra E então volte a fazer guerra E então volte a fazer guerra Conta com esta mulher Conta com esta mulher Depois do primeiro tiro Será o que Deus quiser Mas eu um dia hei de morrer E eu também hei de morrer E ao acaba-me a garganta E ao acaba-me a garganta Vou rezar a espela e a alma a dília Que cantou e já não canta Esta dília é uma santa Esta dília é uma santa Isto é um prazer meu Isto é um prazer meu Um dia quando morreres Vais direitinho para o céu Vais direitinho para o céu Vais direitinho para o céu Deus faz-te a alma santa Tu vais ir lá para cantar Que no céu também se canta E eu hei de ir lá para cantar Eu hei de ir lá para cantar Porque a vida é uma quimera Porque a vida é uma quimera E logo à porta do céu Está São Pedro à minha espera Está São Pedro à minha espera Está São Pedro à minha espera Com a consciência no fundo Para eu pagar as asneiras E olha que fiz neste mundo O São Pedro está à espera O São Pedro está à espera E pergunta de onde vens E pergunta de onde vens Vai-te recusar a entrada Só pelos pecados que tens E tu vais dizer à vila Direitinho ao São Pedro Olha eu cheguei até aqui Olha eu cheguei até aqui Mas diz ele tenho pena Mas não há lugar para ti Sei que não vai ser assim Sei que não vai ser assim Porque o tratado faz lei Porque o tratado faz lei Vai-me arranjar lá um lugar Pelos trabalhos que passei Pelos trabalhos que passei Oh senhoras e senhores E os meus piores trabalhos Foi aturar cantadores Nunca vi partos sem dores Nunca vi partos sem dores Eles são bons de aturar Eles são bons de aturar Eles são bons de aturar Até aí não tem razão Não dei-te as palavras para o ar Começando por sua alheira Começando por sua alheira Olha até o outro qualquer Olha até o outro qualquer Olha até o outro qualquer Que eu acho que é mais difícil Aturar uma mulher Cada um é como é Cada um é como é Cada um é como é Domingos da sua alheira Domingos da sua alheira Domingos da sua alheira Mas agora o que eu te digo Já não é na brincadeira E olha depende da mulher E olha depende da mulher E eu estou aqui para lutar Se for uma como eu Ai não é má de aturar Eu gosto do teu falar Eu gosto do teu falar Tens um falar maravilhoso Um falar maravilhoso Mas olha se eu fosse teu homem Eu ia ser muito bondoso Mas também te digo a ti Também eu te digo a ti Oh Adília pra onde vais As mulheres são muito boas Mas duram tempo demais Deus vai te dar um castigo Deus vai te dar um castigo E tu vais ter pouca sorte E tu vais ter pouca sorte Porque acabei de saber Que as mulheres que tu queres a morte E as mulheres desejas a morte E as mulheres desejas a morte E eu disso já tive a prova Mas tu há de esmorrer à frente E elas vão te mijar na cova Gosto muito de mulheres Gosto muito de mulheres Por elas tenho simpatia Por elas tenho simpatia Por elas tenho simpatia Mas eu fico satisfeito Com elas dez minutos por dia Elas vão me mijar na cova Elas vão me mijar na cova Adeus ao Ponte do Lima Adeus ao Ponte do Lima Adeus ao Ponte do Lima E a seguir vou mijar eu Tenho a torneira Tenho a torneira virada para cima E olha lá que nessa altura E olha lá que nessa altura Não te deias ao releixo Que depois de baixares à cova Nem para cima nem para baixo Mas homem vou te dizer Mas homem vou te dizer Que eu nunca tive tristeza E olha hoje ao pé de ti E eu sinto grande firmeza Vamos morrer os dois Nós vamos morrer os dois Oh Adília no mesmo dia Oh Adília no mesmo dia Oh tua desvira minha Ou eu a tua freguesia Vamos ambos para a mesma cova Vamos ambos para a mesma cova Onde tu és enterrada Onde tu és enterrada Onde tu és enterrada Mas eu hei de ficar por cima Para tu ficares consolada Não banhas para a minha cama Não banhas para a minha cama Vou te dizer sem demora Vou te dizer sem demora Que com o meu sol muito gorda Ficas com o rabo de fora 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 Para ficar bem coberto, para ficar bem coberto, Adílio ao Fimho e ao Cabo. Adílio ao Fimho e ao Cabo, para quem estiver de fora, já não me possa ver o rabo. E o domingos da soalheira, e o domingos da soalheira, e é como a fruta madura. E é como a fruta madura, e eu quero ir para a minha coba, só para lhe ver a fundura. Mas ainda não quero morrer, mas ainda não quero morrer, nem ao sol nem ao relento. E é que eu depois de morrer, fico morta muito tempo. Não faça as cantigas para o vento, não faça as cantigas para o vento, que eu vou te dizer num segundo. Vou-te dizer num segundo, eu já sei que a minha corda, que não vai chegar ao fundo. Digo adeus a este mundo, digo adeus a este mundo, no fim é a terra quem me cobre. Digo adeus aos amigos, quer para o rico, quer para o pobre. E eu também farei o mesmo, eu também farei o mesmo, como é o devido respeito. Como é o devido respeito, mas para a corda chegar a fundo, e eu posso te dar o jeito. E agora para terminar, e agora para terminar, eu digo que sem demora, vamos acertar os pontos, quando formos lá para fora. E agora para terminar, eu digo que sem demora, vamos acertar os pontos, quando formos lá para fora.